Olá, tudo bem? Estamos voltando do nosso programa Júnior Campos Prado, Engenheiro Empreendedor e hoje com o tema como o estudante de arquitetura se prepara para o mercado de trabalho. Com as duas estudantes de arquitetura, a Carol e a Ana. Como a gente estava falando, é bastante interessante a gente colocar aqui que, desde aquilo que a Carol falou, que o mundo vai mudando, é dinâmico, então a arquitetura está ocupando cada vez mais o seu espaço, que sempre existiu. A arquitetura é milenar, mas antes realmente se misturava com construção, era, vamos dizer, como se tivesse uma área maior, assim, construção. Então o arquiteto também calculava e depois foram segmentando. Hoje o engenheiro já tem algumas tarefas mais específicas, né? De manter uma estrutura, de ver se tem a viabilidade daquela estrutura, da preocupação mesmo de tocar a obra mais, assim, no tete a tete. Eu acho que o engenheiro tem mais disso. Apesar que o arquiteto também, principalmente na hora do acabamento, ele entra muito, né? Fica muito junto também com a mão de obra ali. E o arquiteto acabou, então, tendo uma função muito importante, que é realmente da qualidade, eu acredito no principal. Qualidade na estética, qualidade no ambiente, no conforto, né? Até mesmo é saudável, é gostoso, é bonito, é agradável, tira o estresse, né? Tudo isso faz parte das técnicas que vocês estudam. E tudo isso é feito, é desenvolvido inicialmente, né? Com a criação de um projeto que é um desenho. Na verdade, é um desenho. Até eu digo pra muitas pessoas, né? Porque às vezes falam assim, ah, vou fazer um projeto. O projeto não é simplesmente um desenho. O projeto tem um memorial descritivo, tem um detalhamento. O projeto é uma coisa maior. O desenho é aquilo que a gente normalmente vê no papel desenhado, é um desenho do que faz parte do processo do projeto. Então, esse desenho, que é talvez a parte inicial, né? Da criação que você começa. Muitos ainda, eu tenho muitos amigos, talvez, né? Mais da minha idade, porque eu tenho, é... A gente acaba, as amizades acabam sendo mais da mesma idade, apesar que eu tenho amizade dos mais jovens também. Mas alguns deles mantêm o início da criação, principalmente, através de traços manuais. Sim. E vocês? Como é que tá isso na faculdade? Existe isso? Vocês aprendem desenho ainda, manual? É, pelo menos a gente sempre começa o projeto no desenho manual. A gente nunca vai direto pro computador na faculdade. A gente sempre faz os showkis antes. E eu, pelo menos, me identifico muito com isso. Eu gosto muito, porque o computador te trava um pouco. E o papel te dá mais uma liberdade de expressão do seu próprio traço. Porque cada arquiteto e cada estudante tem o seu traço. Então, no papel, você vê isso. E os programas, eles ajudam muito, principalmente os programas 3D agora, né? Que eles trazem uma realidade virtual. E que, pra um cliente, é muito melhor você mostrar pra ele um 3D de como vai ficar, porque aí ele já vai ter uma noção. Você mostrando só uma planta, muitas pessoas, às vezes, não conseguem imaginar isso levantado. Como vai ser o ambiente, a sensação que ele vai trazer. E agora, os programas da realidade virtual, eles já facilitam pra gente. Mostrar as texturas, as iluminações, a ventilação. Tudo isso facilita. Mas eu não dissenso o desenho à mão, não. Eu ainda gosto. É, mas é isso mesmo, Carol. Você falou bem. Você sabe que, antigamente, no negócio, a gente não tinha esses artifícios da tecnologia de se fazer em 3D. Então, a gente, quando fazia um projeto, a gente só fazia uma planta em 2D, né? Pra quem, pro leigo no G2D, simplesmente, se fazer a parede e olhar ele de cima, né? Porque a perspectiva feita à mão era assim. Às vezes, eu tinha que contratar. Às vezes, quando o cliente queria, aí a gente tinha que cobrar mais pra fazer um traço à mão, em perspectiva. E, mas era muito raro, era muito raro isso, porque era custoso, né? E era interessante que, normalmente, quem decidia era o homem, porque o homem enxergava. As mulheres, às vezes, o casal, o cliente lá no escritório, pra decidir, né? Pra ver. Só que a mulher olhava aquilo, ela não enxergava muito bem qual era a realidade. A gente sabe que existe uma diferença, né? Entre o homem e a mulher. A mulher tem várias vantagens e os homens têm outras. No caso do espaço, a mulher tem mais dificuldade de enxergar o espaço. Então, quando ela via lá um desenho que tava lá 3x3, ela falou, mas que que é isso? Cabe o quê? Cabe uma cama? Cabe um sofá? Cabe, não é? E a gente também, depois que a gente começou a mobiliar, a fazer os desenhos já com a cama ali, pra ter uma sensação do espaço. Mas nada melhor do que depois que começou os desenhos em 3D, que você aí começa a levantar, a ver o volume, a colocar, a fazer também as reindemizações, né? Que aí você vê a foto do aquilo, exatamente. Tem gente que, quando a gente começou a fazer isso, alguns anos atrás, tem gente que falava assim, mas isso é foto da onde? É da sua casa? Eu falei, não. Isso é um desenho feito, né? Que tem a qualidade de uma foto, né? Mas tem pessoas que não acreditavam que aquilo era um desenho. E aí, o que aconteceu? As mulheres começaram a decidir. Hoje em dia, as mulheres decidem tudo. Então, por quê? Porque as mulheres enxergaram, agora enxergam um projeto em 3D e tem mais facilidade de decidir, talvez. E o homem novamente deixou. É engraçado isso, sabe? O homem decidiu porque ele enxergava. Hoje a mulher, ela começa a enxergar melhor com aquele volume dos projetos. E você, Ana? Você tá agora começando, vamos dizer, na prática. Sim. E você tá vendo a importância de ter esses conhecimentos, né? Do desenho. O que você tá achando? Eu concordo muito com o que a Carol falou. Os programas, eles são muito importantes pra tudo que a gente vai desenvolver. Tem formas muito complexas que a gente nunca ia conseguir fazer à mão. Então, eles são extremamente importantes pra fazer cálculo, esse tipo de coisa. Só que a ideia principal, da onde veio tudo, a criatividade, ela vai estar no começo ali na mão. Então, o croquis, ele é muito importante, antes de passar pro computador, porque querendo ou não, o computador, ele vai travar um pouco o pensamento. A gente pegar e desenhar a mão, flui muito mais rápido do que você fazer no computador. Porque no computador, às vezes, você pensa, ai, como eu vou fazer essa curva desse jeito? Até você pensar, você já esqueceu sua ideia e já não vai voltar atrás. Então, primeiro fazer tudo à mão pra depois passar, eu acho muito válido, assim. Que bom. E vocês têm, né? O arquiteto tem esse potencial, realmente, de desenvolver e criar do nada, vamos dizer assim, né? Eu vou falar pra vocês a visão do engenheiro, como a gente faz. Na verdade, a gente estuda muito no sentido, assim, de ver muito projeto. Hoje em dia, com a facilidade da internet, a gente tem muitos sites de arquitetos famosos no Brasil, ou até mesmo internacional, e a gente consegue ver as obras deles. Então, você vê um projeto, vê outro, vê outro, vê outro, vê outro, e aí a gente consegue pegar um pouquinho desse, um pouquinho do outro. Então, é uma cópia assim e tal, né? Que a gente acaba desenvolvendo, mas é uma facilidade que o computador trouxe também. Sim. E eu acredito que vocês, apesar de terem essa criação, também tem que estar antenado às tendências do mercado. Então, como que os arquitetos famosos estão fazendo? Qual é a tendência? Os telhados, como é que estão? Se existem, estão tendo muito avanço, como é que as vigas aparecem? Usa muito estrutura metálica, né? Começa antigamente, vamos dizer, usava menos materiais. Então, dificilmente usava estrutura metálica, né? Então, talvez usasse mais madeira. Então, a madeira, por exemplo, está acabando, vai. Está ficando cara. A estrutura metálica está ficando mais em conta, está ficando viável. Então, está dando para fazer grandes vãos com estrutura metálica. Então, tudo isso são o desenvolvimento, no sentido, com o passar do tempo, existem as tendências do momento, né? E isso tudo vocês acompanham também, né? Sim. Eu acho muito importante, porque às vezes você não tem uma ideia, não está conseguindo, aí você recorre a vários projetos que você olha, aí abre um pouco a mente para você ter várias ideias. Então, eu acho que a Ana também... A gente estudar as referências é sempre importante para a gente começar o projeto. É verdade. É tudo um estudo, né? Que vai ter, como a Carol falou, vai ter depois uma personalidade, né? O desenho vai adquirir aquela sua personalidade, porque vai ter alguns traços característicos, né? Eu lembro que eu comecei a fazer já há um bom tempo, as casas sempre com os pórticos, assim, né? Com os pórticos e tal. E talvez um dos primeiros, então tinha algumas... As pessoas olhavam para a casa e falavam, ah, esse foi o projeto do Júnior, né? Porque tinha sempre uns pórticos que a gente colocava que tem uma característica. Aí outras pessoas começaram a copiar, então tem algumas casas que não são minhas, mas que também tem esses pórticos. Mas são traços que marcam, né? Mesmo você ver esses arquitetos famosos, né? A gente, às vezes, identifica pela obra quem é o arquiteto, né? E, diante disso tudo, a gente já está indo para o final do programa. Você vê como passa rápido, né? É interessante falar principalmente para os jovens, estudantes, né? Que a gente aqui, quando vai começar, dá uma atençãozinha. São jovens, porque às vezes, não sei, acredito que possa ser a primeira vez que estão conversando. E tenho certeza que vocês estão agora bem mais tranquilos aqui na nossa sala, no nosso bate-papo. E para falar um pouquinho sobre agora desse mercado, né? Do mercado, então vocês, vamos dizer, já escolheram a faculdade, estão cursando, já fez estágio, você já está aí com dois anos de estágio. Como que é agora essa do mercado? O que vocês estão achando, ouvindo falar? Dentro da faculdade mesmo, o que você falou, o professor pôs um pouquinho de medo, né? Dentro da situação. Mas, falem vocês, depois eu posso falar alguma coisa também. O que vocês acham? Complicado. É, está reclamando. Todo mundo meio que reclamando, assim, falando que está difícil conseguir. Sim. Acho que as pessoas estão meio que deixando de lado agora, que está numa crise, aí vai deixando para depois. Dão prioridades para outras coisas, né? Para gastar o dinheiro, assim. Então, o que eu posso, assim, dizer para vocês e eu posso ajudar é o seguinte. Eu acho que é interessante vocês desenvolverem tudo, ter um conhecimento geral da arquitetura, porque, né, você passou com projetos específicos. Às vezes é interessante fazer jardinagem, fazer interiores, fazer a parte de urbanismo, né? Está dentro aí de um projeto, de um plano diretor. Mas é legal depois vocês irem se identificando e ter um posicionamento, que a gente fala, dentro do segmento de vocês, dentro da arquitetura, algum nicho, né? Não que você deixe de fazer o resto, mas que tenha um que você se desponta, né? Que você se demonstre na comunidade, né? Como uma autoridade naquele assunto. Então, eu sempre falo isso com o estagiário, até o Hermeson, que foi um dos últimos, ele pegou comigo lá essa parte de patrimônio histórico e a gente acabou adquirindo, por exemplo, hoje que as pessoas percebem patrimônio histórico, eles pensam na gente, porque a gente tem já feito vários prédios, né? Do patrimônio histórico, dentro das regras que são bem limitadoras, mas ao mesmo tempo tem um potencial enorme, porque são obras centenárias, né? Bonitas que existem, que na verdade estão feias, né? Mas que tem um potencial de beleza ali, que a gente consegue desenvolver e trazer, né? Para o mundo de hoje, tornando viável, né? Porque muita gente acha assim, ah, mas o que eu vou fazer com isso? Acha que é um problema aquele prédio. De repente a gente consegue fazer com que aquilo seja viável economicamente. Outro segmento que o próprio Hermeson acabou achando foi com animais. Existem muitas famílias hoje, né? Até tem famílias que deixam de ter filhos, né? Para ter um animal ou até mais, né? Eu tenho a minha cunhada que tem vários gatos e cachorros. Então, quer dizer, precisa ter um ambiente que também, vamos dizer, tenha, que dê condições desses animais viverem de forma gostosa dentro da casa, com uma harmonia com eles, né? E aí, então, a pessoa vai se identificando para aquele tipo de projeto e ela vai se tornar o número um, o top, né? Daquela área. Então, quando precisar para fazer uma casa de, uma casa que tem animais, vai lembrar daquele arquiteto. Sim. Então, eu acho que isso é importante vocês já irem vendo o que vocês gostem e tentar ser o número um daquele segmento. Porque por menor que seja esse segmento, esse nicho, sempre vai ter alguém que vai querer fazer alguma coisa. E aí, se você sair do número um, você vai conseguir pegar. E aí você consegue ter preço. O que é muito importante também, porque muitas vezes, no começo, né? Os professores devem falar que a situação está ruim, não sei o quê. Porque tem bastante gente fazendo e muitas vezes, infelizmente, muitos. Por exemplo, eu tinha preço muito melhor antigamente. A gente tinha um mercado com preços que todo mundo tinha um preço melhor, né? Depois veio uma época que começaram, talvez por ter muitos profissionais, eu não sei. Esses profissionais começaram a pôr o preço lá embaixo. A desvalorizar mesmo, né? Fazer todo um trabalho, anos e anos de estudo na faculdade, isso e aquilo. E vender por pouca coisa. Se depreciar. Então, a gente se posicionando, a gente tendo autoridade dentro daquele segmento, a gente também pode ter preço porque o cliente vai querer você de qualquer jeito. Não vai ser por causa de mais mil, dois mil, cinco mil, dez mil que ele não vai fazer com você, né? Então, isso é um... são dicas interessantes aí pra vocês ir pensando, né? Mas, ao mesmo tempo, nós já terminamos o que eu comecei a falar e aí terminou. Então, eu queria agradecer vocês, tá? Por terem vindo, pela coragem aí de estar enfrentando, né? São jovens e aí tá falando já sobre o lado profissional. Parabéns pra vocês, tá? Obrigada. Eu agradeço bastante também a vocês. E até um próximo programa, Junior Campos Prado. E até um próximo programa, Junior Campos Prado.